Aplausos E conserta através do Youtube Meu canal do Youtube Eu agora quero até ensinar como é que pinta a unha Aí uma menina do Youtube falou assim Você tem que escolher uma vertical Não dá pra ser horizontal não Porque eu mato a pau na vida Aí disse, você tem que escolher Games, você tem que escolher Tutorial de maquiagem, você tem que escolher Ah meu amor, eu sou geminiana Eu vou botar um bocado em coisa Não é? Aí eu concordou Uma nova geração Não entendi nem o que falou Mas tinha um gatinho aí falando Obrigada viu amada Oi essa próxima canção É uma música que eu adoro Eu cantava ela nos trios elétricos Toda vez que acabava o trio Sem saber a letra E finalmente eu aprendi a letra Pra cantar aquilo É verdade Eu cantava, as minhas mãos sabem Eu contava de um jeito Quase um dialeto Mas agora Agora eu estou completamente pronta Para cantar aquela música